Olá pessoal, eu sou André da equipe de Infrensa Jovem da Tartula do Amaral. Hoje é dia 19 de setembro de 2017. Hoje eu estou aqui com meu amigo Bruno. Bruno, qual animal você mais gosta? Eu gosto do leão, porque ele ajuda a manter o equilíbrio na selva. Obrigado Bruno, até a próxima. Tchau, tchau.